Alfreds, Alfreds, eu mandei você pegar meu filho, oh my god Agora o Alfreds fica me atrasando, fica me atrasando E eu aqui cozinhando, ai meu Deus, oh my god Já estou indo, dona madame, tenha calma, segura essa pressão aí Porque eu já estou indo molhar Alô, você é o filho da madame, né? Oi, fique sabendo, eu já estou pegando você já aí nessa escola Eu odeio esse povo, oh my god Ai meu Deus, Alfreds fica me atrasando Eu não estou acreditando nisso Meu filho vai sumir Tudo por causa daquele Alfreds Eu adoro por causa do Alfreds Eu não estou acreditando nisso Eu vou matar Alfreds Cheguei, dona madame E aí, a senhora se acalmou, a senhora Se acalmou a pressão, minha filha, porque estava sendo um infarto, né? Ai meu Deus Seu filho disse que ia ficar na casa dos colegas lá Pois eu não deixei, Alfreds Eu mandei você trazer ele Isso é um absurdo Tá demitido É o que, dona madame? Também eu me demito mesmo E aí, essa bosta de emprego Fique pra você Vai embora E não volte nunca mais Vou mesmo Eu, hein? Fui Então, galera Espero que tenha tudo entendido Que isso é tudo Se passa de uma brincadeira Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E esse é o vídeo da história da mãe e do filho Isso tudo é uma brincadeira, entendeu? Tudo é uma brincadeira Pra vocês irem Um beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau